Bom dia, paquinha do dia! Boa tarde pra quem é da tarde e boa noite pra quem é da noite! A Peliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um quadro do Pergunta? Pergunta que eu explico? É isso aí, Toma! Vamos ao que interessa hoje? Todo mundo querendo saber o que vai ser? Pois bem, vamos lá! Vou responder pra vocês primeiro me perguntar, porque eu faço alguns tapetes, o que eu coloco embaixo? Gente, existe um produto que você coloca, passa embaixo do tapete depois de pronto, chamado Segura Tapete. Isso mesmo! Todas as instruções de uso, como você usa, estão na embalagem. É essezinho aqui, ó! Não é caro, aqui no Rio de Janeiro tá na faixa de 10 reais, esse potezinho aqui. Dá pra vários tapetes, dependendo do tamanho, tá bom? Próxima pergunta! TNT! O que é TNT, gente? TNT, a sigla significa tecido, não tecido. Ele é tecido? É! Ele não é tecido? Não, não é! É complicado, né? Mas é isso mesmo, TNT significa ele. É, ele vende a metro, tá bom? Ele tem várias gramaturas, significa que ele tem várias densidades, vai dar mais fraquinha até a mais durinha, que passa dos 100 de gramatura. Esses, normalmente, a gente consegue fazer, estruturar alguma peça pra fazer com ele. Porque ele é mais encorpado, mais durinho. E os mais molinhos, a gente faz várias coisas, inclusive bolsinhas. Muita gente faz bolsinha, ó! Tá vendo? Pra dar de presente alguma coisa, né? Que você faça, você, em vez de botar num... embrulhar num papel, você coloca dentro de uma sacolinha de TNT. Tá certo? Então serve pra várias coisas o TNT. Inclusive, agora é pra fazer máscara, né? Muitas pessoas estão fazendo máscaras de TNT contra o Covid-19, tá bom? Então, TNT explicado, hein? Vamos lá! Vou reprisar pra vocês a manta. Muita gente ainda tem dúvida ainda, então vamos lá! Manta resinada 1 e manta resinada 2. O que é manta resinada 1? Significa que resina é cola. São sinônimos, gente. Resina e cola são sinônimos. Então, manta resinada 1. Ela significa que ela tem cola só de um lado. Manta resinada 2. Ela tem cola tanto do lado de cá, quanto do lado de cá. Isso! Tá vendo? Pra você descobrir se tem cola ou se não tem, é só passar a mão, gente. Você vai sentir áspero. Então, se tá áspero dos dois lados, é manta resinada 2. Se tá áspero de um lado só e do outro lado tá fofinho, é manta resinada 1. Também vende a metro, tá bom? Muita gente quer saber... Eu uso muito esse material chamado acrilol, ó. Ele parece um plumantezinho. Muita gente usa até pra encher a almofada. Eu não uso não, eu uso plumante pra encher a almofada. Ele serve, gente, pra fazermos o quilte na peça. E a peça fica mais maleável. Isso mesmo. Então, muitas vezes, vocês vão me ver usando acrilol. Ele não possui cola. É vendido a metro. Então, você precisa usar a cola temporária com eles. Cola temporária? Tem um vídeo aí que eu já expliquei o que é uma cola temporária. Tá bom? Então, é isso aí, turma. Gostou? Dá like. Não gostou? Dá like também. Tá bom? Se inscreve, compartilhe. Dá um pulinho lá no meu... Arroba TV Cláudio Velasco no meu Instagram. Que lá eu posto primeiro. Que é aqui no YouTube. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração, ó. De todos vocês. Fui! E aí E aí